Estamos de volta e agora para variar um pouco, filosofia chinesa, ok? Chuang Tzu, filósofo chinês, 400 antes de Cristo, veja qual antigo, filósofo taoísta. E aqui temos um texto deste grande filósofo chinês. Diz assim, havia três amigos discutindo sobre a vida. Disse um deles, poderão os homens viver juntos e nada saber sobre a vida? Podem trabalhar juntos e nada produzir? Podem voar pelo espaço e se esquecer de que existe um mundo sem fim? Os três entreolharam-se, olharam um para o outro, uns para os outros e começaram a rir. Não sabiam responder, assim ficaram mais amigos do que antes. Assim ficaram mais amigos do que antes. Talvez porque nenhum se pôs acima do outro tentando responder essas questões para mostrar ser mais sábio do que os outros, quem sabe? E aqui, neste texto de 400 antes de Cristo, nós vemos algo que é interessante. Podem voar pelo espaço. Veja quantos milênios, quantos séculos o homem já pensava em voar, em viajar pelo espaço. Texto do ano 400 antes de Cristo, deste filósofo taoísta chinês, Chuang Tzu. Porque havia três homens e eles discutiam sobre a vida. E então foi lançada a pergunta. E a pergunta continua. Será que continuamos os mesmos quando vivemos em socialização uns com os outros? em comunhão, quando vivemos juntos, quando andamos juntos, alguma influência deve ter, deve ter que ter, certo? Algum aprendizado deve acontecer. E sinceramente, não seremos mais o mesmo de antes. que sempre estamos aprendendo e sempre vamos aprender com outras pessoas. E esta socialização, esta comunhão, traz conhecimentos que podem nos tornar melhores ou piores, dependendo dessa, com quem nós nos reunimos, com quem nós comungamos. É claro que eles sabiam a resposta, que uns tinham aprendido com os outros, cada um era observado pelo outro. Claro que sabiam a resposta, mas nenhum deles quis mostrar-se melhor do que o seu companheiro. com um caudal, mostrando um caudal de sabedoria e de conhecimento. E assim, termina o texto, terminaram mais amigos do que antes. Então, fica esse texto, para meditação, filósofos chinês. Realmente, ouvimos falar, ouvimos falar mais dos filósofos gregos e romanos, os latinos. E, não sei porquê, os filósofos da China ficam relegados ao esquecimento. E eles têm muito a ensinar, e nós temos muito o que aprender com eles, com esses textos antigos, da antiguidade chinesa. Ok? Chuang Tzu, Confúcio e muitos outros. Lao Tzu, o velho Lao. Valeu, tchau, tchau, bye, bye, Deus abençoe, bye.